O Clássico, o primeiro jogo do campeonato, tentamos o nosso máximo, chegamos aqui para buscar a vitória, não fomos felizes hoje, o Bexig teve uma atuação melhor até, mas uma galera, nós vamos entrar em provavelmente no jogo, o Bexigtaş é realizado um gosto de ser um bom, porque o Bexigtaş é um bom para nós. Nós muito wasprando o lance, nós vamos entrar em caso, nós vamos entrar em uma dezão em voz de barato, quando vamos entrar em çapas. É mesmo que nós vamos ficar quando estivermos gravando assim, porque durante uma altura, nós vamos tocarmos com uma oportunidade de fazer com relação a uma simplesza moral. O que nos motivos precisamos de continuarmos para não perdermos. O que ela queria fazer o nosso nome? Nosso nome é um 90 minuto. A gente não trouxe o meu desejo. A gente não trouxe o meu desejo. E o que você gostou do nosso tempo de vocês mais tarde. A gente não sabe muito, porque nós temos uma das novas boas para o tryon. Mas não tem muita coisa para dizer. Mas o que a gente não vê, mas não é. O que a gente começa a fazer isso já não. O que é o tempo que a gente fazia. O que é esse ano? O time o time foi jogando para o jogo de novo. Nós não chegamos todos os jogadores. Então, eles também estão em confiante. e acho que a gente pode ter participação de nós, e a gente pode ter participação de nós. E a nossa performance vai sair daqui.